Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Falando de Uber e hoje com um assunto menos polêmico, né? Que pelo amor de Deus, hein? Pra você que está acompanhando o nosso canal aí... Hoje é dia 7 de abril de 2018 é o ano em que a Organização Mundial da Saúde completa 70 anos Foi através dela que muitas enfermidades, muitas doenças que nós nem sabíamos que existiam, hoje já estão catalogadas A OMS é uma organização que está preocupada com a saúde mundial Mas afinal, o que é saúde? Saúde, segundo a própria definição da OMS é o completo bem-estar físico, mental e social O nosso corpo precisa de movimento Se você ficar muito tempo parado, ele vai reclamar Pode ser que ele não reclame hoje, mas vai ter um dia que ele vai reclamar Então o que nós temos que fazer? Colocar a mão na consciência e passar a praticar exercício Qualquer tipo de exercício Como a corrida aqui no meio da rua mesmo, como eu estou fazendo Se você fizer meia hora com três quilômetros, com dois quilômetros que seja Um quilômetro que você faça, já é suficiente O importante é movimentar o teu corpo Saúde também é uma questão de hábito Você precisa ter hábitos alimentares saudáveis E também praticar exercício regularmente Todos nós sabemos disso Só que a vida cotidiana nossa, a vida que nós levamos Principalmente para nós, motoristas de aplicativos Que ficamos a maior parte do nosso tempo sentado atrás do volante Nós sabemos o quanto o nosso corpo sofre para isso Então o que eu quero sugerir para vocês aí A gente pode até montar um grupo de praticantes de esporte De qualquer esporte E se você também quiser postar um vídeo lá para mim Manda no meu WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição o meu WhatsApp E vocês mandam para mim lá um trechinho Lá, dez segundos Se vocês quiserem, manda lá uns dez segundos Ó, estou aqui também É só falar assim, ó Falando de Uber, estou aqui também E pronto, fala seu nome, né E aí, eu vou postando aqui no meu canal Acho que é bem bacana A gente tem vídeo todo dia Toda terça-feira, por exemplo Eu posto um vídeo aqui Em vez de colocar um vídeo aqui falando de Uber A gente posta praticando algum tipo de esporte Ou uma corrida, uma caminhada Ou o que quer que seja, uma atividade externa Vocês estão vendo meu vídeo? Vocês estão gostando? Se inscreve no canal Para que no vídeo de amanhã também Você já possa saber qual que vai ser o título do vídeo de amanhã Tá ok? Mas é com base dessa forma aí Falando de Uber Falando dos aplicativos Passando alguma informação importante para você Mas também agora Falando sobre saúde Falando sobre a prática de esporte Falando sobre exercícios Porque nós precisamos se movimentar Então, estamos vindo com bastante coisa nova aí, tá? Não deixa de se inscrever no nosso canal aí Para você que não é inscrito E para você que já está inscrito Faça comentários Deixa o like Faça comentários Para que eu saiba que você, como inscrito Está atuante no meu canal Tá ok? Então, é isso aí que eu tenho para falar para vocês, gente Um abraço para vocês No nosso canal Falando de Uber Llegada de Uber Só a raça pra eles E E E E E